Mais um caso relevante na Delegacia Seccional de Polícia Civil foi registrado por nossa equipe de reportagem. No início da tarde desta quarta-feira, este homem foi preso por tráfico e falsificação de documentos. Tudo ocorreu depois de investigações que iniciaram na semana passada a partir de denúncias realizadas através do Disque Denúncia. A Polícia Civil realizou a prisão de Charles da Silva Costa. Na residência dele, localizada na rua João de Abreu, no núcleo Marabá Pioneira, os policiais encontraram 48 porções de maconha prontas para venda no mercado varejista e mais uma porção de maconha ainda pendente de preparo para venda no varejo. Além disso, foram apreendidos documentos falsificados que eram confeccionados pelo acusado e materiais destinados à falsificação.